Um suspeito foi preso com drogas e dinheiro. Ricardo Freitas participa conosco agora ao vivo e traz detalhes e informações desse trabalho da polícia dessa prisão de um homem com drogas e dinheiro. Traz o Ricardo comigo pra gente trazer informações. Ricardo Freitas, boa noite pra você. Oi Nader, boa noite pra você, boa noite a todos que acompanham o Estádio Alerta. Pois é, esse jovem de 21 anos foi preso no conjunto Floresta em Sarandi, uma ação da Rotam, da polícia militar, que fazia um patrulhamento pela região, avistou esse jovem em atitude suspeita. Esse homem foi abordado e os policiais já encontraram muita droga com ele. Crack e também cocaína. Além disso, os policiais localizaram mais de 4 mil reais, dinheiro que ele estava recebendo da venda das drogas. Esse jovem, apesar de 21 anos só, já tem várias passagens pela delegacia e volta agora pra prisão pra ficar mais uma temporada lá, Nader. Tá aí as imagens então desse trabalho dos policiais militares, equipe da Rotam fazendo a apreensão de drogas e dinheiro, mais um trabalho de formiguinha no combate ao tráfico de drogas. E se você quiser denunciar um ponto de tráfico de drogas aí na sua rua, no seu bairro, na sua comunidade, você pode mandar o WhatsApp pra gente, que a gente repassa a sua informação diretamente para a polícia, tá bom? Eu tenho recebido muitas denúncias, até mesmo no meu Instagram pessoal, pessoas indicando locais onde vem acontecendo tráfico. Você pode confiar que o seu nome vai ser preservado. Se o seu vizinho faz o tráfico aí, você pode me mandar o endereço, o número da casa, o nome da pessoa que está fazendo o tráfico de drogas e a gente vai fazer essa denúncia, tá bom? O telefone está na tela, 9-9127-7096. O seu nome e a sua identidade vai ser preservada. Vem comigo, coloque imagens do computador que eu tenho...